Vocês e pro Brasil! E atenção! Logo depois dos reclames do Plim Plim Você terá aqui no Domingão A prova dos galãs da piscina Você vai... Pode ganhar um carro zero quilômetro Se você já telefonou Quem telefonou, telefonou Não precisa telefonar mais não Porque já tem mais de 100 mil telefonemas Em cerca de meia hora Que espaço impressionante Portanto, o de tempo Meia hora o tempo E foi o tempo suficiente Para mais de 100 mil ligações Logo depois dos reclames do Plim Plim Você confere a prova na natação Cinco galãs aqui no Domingão E atenção porque Neste Domingão você terá O casal real Xuxa e Luciano Zafir Eles vêm aqui com uma super revelação Para a galera Será que eles vão casar amanhã Ou já se casaram? É, daqui a pouco você vai saber Daqui a pouquinho Logo depois dos reclames do Plim Plim Você vai ver hoje no Fantástico O repórter André Luiz Azevedo Revela os bastidores de uma nova diversão Cruel e polêmica Donos de cachorros da raça Pitbull Treinam os animais Para que eles se transformem Em cães de combate Que quase se matam Em lutas clandestinas Filhos, não obrigado Estatísticas revelam Que é cada vez maior O número de casais no Brasil Que não querem ter filhos Como manter uma amizade Dos tempos do colégio? O Fantástico participa De uma reunião rara Essa turma fez um pacto Na formatura De 10 em 10 anos Se encontra para matar as saudades Um show de bandas Pelos 100 anos de Belo Horizonte O novo clipe de Netinho Um fim de semana Pra lá de animado O fim de semana O primeiro descanso e a curtição Essas e outras atrações Hoje no Fantástico Você vai conhecer agora Mais um sortudo Federal Cap A capitalização da Caixa Vamos ficar perto da galera aqui Essa reportagem da Fata É emocionante, não? Esse negócio de mamar é incrível, né? Que não tem nem vontade de fazer, não é isso? Com certeza Mas tu quer mais de uma Lara? Tu quer Lara? Não sei, isso é brincadinha Não tô só Pra mim é uma só Pra você é uma ou duas? É, uma brinca, três É brincadeira Você imagina o que eles vão gastar De papel higiênico depois também, não é isso? Tudo por vezes três Afinal, Luciano Quando você conheceu a Xuxa Ela já era famosa, não? Já, já era famosa Você foi fazer uma foto, não foi? Não, eu a vi a primeira vez Pode falar, a primeira vez, onde foi? Vou contar Eu tinha 18 anos Luciano era tímido aqui no programa de auditório Eu dou mais dois anos pra ele virar apresentador de auditório Na verdade, ele não tem nada de tímido Ele arrebentou na novela, ele é a revelação E aqui ele tá... Ele tá super à vontade Vamos lá, Luciano Super à vontade